Lá vem as cabrinhas Não sei chamar Como é que chama cabra Chamar que nem chama galinha Antigamente era mãe que chamava as galinhas assim Mas agora cabra não sei chamar não Como é que chama cabra Como é que chama cabra Cheque, cheque, cheque Cheque, cheque, cheque Tome Tome capinha Sei lá como é que chama cabra Cabra sabe chamar bezerro, jumento Agora cabra Cabra, cabra Vem lá, calé, para as cabrinhas Se for del, vem tudinho Vou falar a língua delas Mel Mel E é, vou encostar ali para ver Disseram que se encostar aqui no coxo delas Tudo vem para cá Tem uns pequenininhos lá Bora cabrinha Bora cabrinha Olha lá o pequenininho Olha ali, agora quando é o dono as bichinhas conhecem Eita Calé, deixa a galinha menino Chega a gente nutri E eu chamando que nem chamar a galinha da Meu Chega, cheque, cheque Chega, cheque Chega, Zéfa Olha E aí, Tonha Chega, vai dar uma galinha Que ela está caçando Aqui, ó E a mansinha, né Chega, chegue Chega Mé é o quê? Que mé Aquela ali tem Parece que é meia braba É não Chega, caim, burana Tem que botar os nomes nas cabras, Deu Eita, calé Cuidado, rapaz Chega aqui Olha, isso aqui parece que não tem nem como suspeitar É a mãe É a mãe, é a branca? É, a mãe, é só isso Olha Aí segue para o curral, né Não, olha Que elas estão Que eu tenho recebido agora Que elas estão assim Que elas não mais